Tô no club já no meio da pista A senha hora nem tô a patinar E lá vem ela já ligada à minha veia de artista Mostro-me o flow para não duvidar Diz que só curto-me o rap e caga nos outros tipos Já ouviu todo o som sem estereotipos Enquanto ela balança vou espessando o sorriso Que essa dama tá em praça então faço-me o piso Dama então chega cá Já não tô bem da minha visão Prometo que eu vim em paz, girl Se pode olhar com atenção Dama então chega cá Já não tô bem da minha visão Prometo que eu vim em paz, girl Essa dama é fuego Essa dama é, essa dama é fuego Essa dama é fuego Essa dama é, essa dama é Já tô no club porque o porteiro é a minha tropa Agora é só entrar e encontrar o bro Tá que a família tá com a tropa Tá tudo firme então let's go Vejo essa dama e ela tá foda Meio dessa pista dando aquele show Quer levá-la ao bloco não se incomoda Vou levá-la ao quarto para ver o flow Tu és meu brincador novo Da maneira que me moves eu não podo Conversares a línguas não entendo Mas quente com o teu corpo Essa dama é fuego Essa dama é, essa dama é, essa dama é, fuego Essa dama é, fuego Essa dama é, essa dama é, fuego Dama então chega cá Já não tô bem da minha visão Dama então chega cá Já não tô bem da minha visão Prometo que eu vim em paz, girl Essa dama é, fuego Essa dama é, fuego Essa dama é, essa dama é, fuego Essa dama é, fuego Essa dama é, essa dama é Tu és meu brinquedo novo Tu és meu brinquedo Tu és meu brinquedo novo Tu es meu brinquedo novo Essa dama é, fuego Fuego Essa dama é Essa dama é Fuego Essa dama é Essa dama é Essa dama é